Olá galera, tudo bem? Sou o Bruno, personal trainer Max Fitness Vou falar um pouquinho do agachamento frontal para você O exercício executado de forma bem similar ao agachamento convencional Os pés mais afastados da linha do ombro Pé virado direitamente para fora O legal é manter sempre o ombro bem elevado A barra bem apoiada, o ombro bem elevado Para evitar que o piso caia para frente E a gente não tenha uma execução legal do movimento O agachamento frontal é um exercício que trabalha com ênfase no quadríceps Também focando bastante em glúteo, posteriores de coxa Pela estabilização do tronco também trabalha bastante do abdominal e da cadeia lombar Valeu galera, até mais uma dica Max Fitness Até a próxima!